Olá a todos, eu estou fazendo esse vídeo para promover o nosso curso de manutenção hospitalar para artífices, que são aqueles profissionais que formam a base do serviço de engenharia nos hospitais. E eu escolhi essa foto aqui que eu acho bastante representativa, né? Temos aqui um dispositivo para cortar tubo de refrigeração e dois grifos e um tipo de conector hidráulico, né? Se você trabalha com esse tipo de ferramenta, esse curso é para você. Por quê? Água no ambiente hospitalar é uma coisa muito importante. Eu listei aqui alguns temas aqui para a gente pensar, né? Primeiro, reservatório, a reserva de água, né? A gente normalmente tem um reservatório inferior, tem um reservatório superior, mas a gente encontra muitas instalações ainda com vários depósitos de água espalhados pelas unidades, o que torna muito mais difícil a gestão, né? Então, tipos de água, olha, eu listei aqui, água para consumo humano tem que ser monitorizado, água gelada para climatização, ainda na climatização, água de torre de resfriamento que pode sabidamente transmitir doenças como a legionela pneumófila, que cresce nesse tipo de água, né? Temos aqui água de reuso, por exemplo, o rejeito, água de rejeito de osmose reversa, pode ser utilizada para limpeza. A própria água de osmose reversa, eu tenho aplicação nela para esterilização, para geração do vapor, tenho aplicação na termodesinfecção, utilizado nas termodesinfectoras e osmose reversa para hemodiálise também, as duas têm características fisico-químicas diferentes que devem ser conhecidas, né? Eu tenho também, ó, água do radiador, do gerador de energia elétrica, não podemos esquecer dessa água, sem ela a gente fica sem energia auxiliar. Temos água para bomba de vácuo, para bomba de vácuo da central de vácuo clínico, né? Normal, a gente tem muito no Brasil ainda, muitas bombas de água, sei lá, da água, e essa água pode até mesmo, dependendo de como o equipamento for mantido ou operado, ela pode vir até a contaminar a própria água da rede de consumo humano. Nós temos aqui a água para bomba de vácuo, né? Bomba de vácuo agora da esterilizadora. Para a gente fazer esterilização, o primeiro passo é fazer o vácuo no interior da câmara para remoção de ar, e a gente usa muitas vezes, ainda tem muito em uso as bombas de vácuo selada à água. A gente tem a água condensada em evaporador de sistema de refrigeração. Aquela água que os aparelhos de refrigeração, chamados de aparelhos de ar condicionado, mas nós vamos ver que são aparelhos, são refrigeradores de ar, essa água, ela acaba sendo gerada, condensada no evaporador e rejeitada também. Tem fontes, tem riscos nessa água e precisam ser controlados, né? Nós temos as águas pluviais, águas de esgoto ou águas servidas, né? Água de chuva, água quente, água para lavanderia, água de vapor condensado, né? Alguns hospitais utilizam ainda a caldeira, né? E na produção do vapor, no caminho entre a geração e a distribuição, uma parte desse vapor condensa, essa água recuperada para gastar um pouco menos de energia no aquecimento e na produção do vapor. Então, o que eu queria falar é isso, manutenção de água, né? O curso nosso aqui de manutenção hospitalar, falando um pouquinho da água, que a gente não vive sem ela, nenhum hospital é igual a outro, nenhuma organização é igual a outra, mas a maioria delas precisa de água para funcionar e para operar. E esse tipo de ferramenta é indispensável. E as pessoas que utilizam essas ferramentas são mais indispensáveis, é isso. Então, é isso. Nosso curso, dia 16 e 17 de fevereiro, curso de manutenção hospitalar para artífice. Se você é um artífice, manda um e-mail para a escola, arroba engenhariaclinica.com, que a gente passa todas as informações e os detalhes para você participar desse programa. Muito obrigado pelo seu tempo! Tchau, tchau!